Hoje em dia eu sou futurista e eu trabalho não só criando futuros desejáveis, mas vendo como concretizá-los. O trabalho é com economia criativa e colaborativa. E aí o que eu observo é que é incrível, porque pela primeira vez na história da humanidade a gente tem conhecimento, a gente tem recursos e a gente tem pessoas para fazer absolutamente tudo o que deseja. Nunca isso aconteceu na história. Tem tudo. Só não tem a escolha e a decisão. E não tem a escolha e a decisão por quê? E hoje o que eu acho é que a gente não faz porque a gente não acha que é possível. Então não começa. Então hoje o que eu pensei em fazer é contar para vocês porque tem sido possível, sim, fazer tudo aquilo que a gente deseja. Porque como é que a gente consegue isso? A primeira coisa é mudar o olhar, ou seja, mudar a cultura. Porque a nossa cultura, ela ainda não consegue enxergar possibilidades. A gente só consegue ver escassez. Lembra quando a gente achava que o mundo era plano? Chegou na beirada, caiu num mundo cheio de monstros. Aí a gente mudou o olhar, olhou para cima, viu que não era o centro do mundo, etc. Começou a navegar, viu que o mundo era redondo e virou redondo, pelo menos na geografia. Só que em termos de cultura, de conhecimento, de políticas, de economia, a gente continua perfeitamente no mundo plano. Por que no mundo plano? Porque tudo aquilo que a gente enxerga, que a gente valoriza, que a gente usa como referência, é só relativo ao mundo plano. Tem a ver com número, com quantidade, com aquilo que é material. E o que é tangível e material é escasso. Consome com o uso. Você tem uma maçã, você tem um pedaço de terra, você tem água, consumiu, acabou. Aí o que a gente faz? A gente sai desse óculos de escassez, porque inclusive é essa ideia da escassez que acaba levando também para a ideia da competição. E a gente transforma o óculos de escassez em óculos que a gente chama 2D. Por que 2D? Porque eu não olho só mais o mundo plano tangível, eu olho mais uma dimensão, que é a dimensão do intangível. E aí, o que acontece no intangível? O intangível é incrível, porque toda cultura, conhecimento, criatividade, assim como todas as relações, vínculos e ações coletivas, elas não se esgotam, elas se multiplicam com o uso. Não consome, multiplica. Enquanto aqui no tangível, no mundo plano, cresce de forma linear, um real mais um real, uma maçã mais uma maçã, um carrinho mais um carrinho, no intangível vai exponencial. É incrível. Então, o que eu preciso aprender é como é que eu ganho essa exponencialidade. Aí, tá bom, eu tenho agora duas coordenadas, tangível e o intangível, um escasso, um abundante. Com duas coordenadas, eu começo a fazer o quê? Eu faço uma bússola. E aí eu começo a me achar, porque se eu me acho, eu posso escolher melhor, decidir melhor e ter ações mais interessantes. Como é que é essa minha bússola? Aqui, no plano do tangível, do material, eu tenho o começo de tudo, que é o universo material tangível, a natureza, recursos naturais, mas não só a natureza, tudo aquilo que foi feito pelo homem, os recursos tecnológicos, esse espaço lindo, todos os recursos, todos os espaços disponíveis, equipamentos, instrumentos, etc. Então, a gente chama aqui, na dimensão ambiental, na parte tangível, a gente chama isso de dimensão ambiental, tecno-natural. E aqui, na dimensão financeira, eu vou ver todos os tipos de moeda que eu posso ter, moedas sociais, todo tipo, crowdfunding agora tem uma multiplicação de formas de moeda, etc. Todo tipo de crédito, etc. Mas todo mundo que trabalha com arte ou com terceiro setor sabe que, em geral, não tem moeda, mas a gente tem a outra face da moeda, que é tempo. Tempo dedicado às causas. Então, aqui na minha dimensão financeira, eu não vou mapear só de onde vai vir moeda, eu vou ver também de onde pode vir tempo, quem que pode dedicar tempo àquilo que a gente está fazendo. Aí eu vou aqui para o intangível. Incrível, tesouro total. Na dimensão cultural, eu começo primeiro com tudo que é simbólico, tudo aquilo que é importante para a gente, tudo aquilo que move e comove. Todos os símbolos, os valores, as crenças, as experiências, tudo aquilo que faz parte da minha vida interior, da minha vida simbólica. E, depois, eu tenho todas as linguagens artísticas, todo tipo de conhecimento, todo tipo de experiência, tudo aquilo que a criatividade produz. Essa é a minha dimensão cultural, que a gente chama de simbólico cultural. Com ela, a partir dela, o que a gente faz? A gente cria outra dimensão, que é a relativa sociedade, a dimensão social. Na dimensão social, o que eu vejo? Eu vejo tudo aquilo que promove a ação do coletivo. Onde é que a gente se junta? Onde é que a gente deixa de ser um eu ou de ser um eles para ser um nós? Então, primeiro, todas as causas compartilhadas, os grupos de pertencimento, o time, o partido, o que for. Depois, todas as políticas, os fundos, as instituições, a mídia, tudo aquilo que faz com que a gente possa agir de forma coordenada e integrada. Muito bom. Vi aqui a minha bússola, meus quatro dez, que não só revelam uma riqueza imensa, porque isso é que é a economia. Não é aquele pedacinho ali da moeda. Aquele pedacinho ali da moeda, inclusive, é muito pouco confiável. Ele borbulha assim e desaparece. A economia é o conjunto de todos esses patrimônios. Os patrimônios simbólico-culturais, os tecnológicos e naturais, os sociopolíticos e os financeiros. Então, isso seria o que a gente chama de prosperidade 4D, que é uma visão de riqueza muito mais ampla do que só moeda. Ok. Então, estou entendendo isso aqui e agora eu preciso ver como é que esses meus 4D se transformam em abundância. E onde está a abundância? A abundância está no que é exponencial, no que não cresce de forma linear, mas no que cresce em progressão geométrica. E é isso que está acontecendo. A gente pensa que não tem tempo e não tem mesmo. Por quê? Porque está tudo acontecendo em uma velocidade exponencial. Graças às novas tecnologias, à rede, etc., todas as possibilidades são completamente diferentes. E qualquer pessoa que esteja pensando com o óculos, que não é nem 2D, com o óculos do mundo plano, vai se dar muito mal num mundo que se transforma em velocidade exponencial. Observando processos desde pequenininhos, grupos criativos, até muito grandes, quando eu faço políticas nacionais de desenvolvimento através de economia criativa, eu comecei a observar que tinha uma espécie de padrão entre tudo aquilo que dava certo. E esse padrão parecia um pouco com os ciclos da natureza, sabe? Quando uma coisa ativa a outra. E eu brinco dizendo que eu sou sintetista, eu não sou analista, eu sou sintetista, eu quero simplificar, juntar, simplificar, juntar, além de comista, não interessa como faz. Bom, então, com o óculos da abundância, eu comecei a ver isso tudo e comecei a perceber um padrão. Esse padrão a gente chama de ciclo exponencial da abundância. É um ciclo porque um ativa o outro, cada um dos vetores, que são os principais vetores de futuro agora, tem uma característica exponencial e um ativa o outro. Bom, por onde eu começo? Eu começo pela base, o que eu sou? Sendo que eu, pode ser eu mesma, um profissional, pode ser um grupo, pode ser uma cidade, pode ser uma empresa, pode ser um país. Então, eu vou ver o quê? Meu patrimônio intangível. O que eu tenho de cultura, de conhecimento? Onde eu sou único? Onde está a minha diversidade? Esse é o meu maior tesouro. Esse tesouro é a base da economia criativa, que é uma economia que gera riqueza e qualidade de vida a partir desses ativos intangíveis. Para dar um exemplo simples, pensa no iPad. Dos 500 dólares do iPad, 23 vão para tangíveis e os outros vão para intangíveis. Design, marca, comunicação, etc. Bom, então, tá bom, eu sei o que eu tenho de único, o que eu tenho, quais são meus patrimônios intangíveis. Só que tudo isso aqui sempre existiu, sempre teve linguagens artísticas, conhecimento, criatividade. Por que que agora isto é a base do futuro, da sociedade, economia do futuro e da possibilidade real de sustentabilidade? Está aqui, na dimensão ambiental, a chave. Porque eu tenho as novas tecnologias e, com elas, eu consigo fazer com que esse meu tesouro seja visível, acessível e tenha um processo. Pensa uma mina de ouro ou de petróleo. Se ela não tem valor, se não está visível, acessível e tenha um processo. As novas tecnologias de informação e comunicação fazem isso. Tornam visível e acessível esse meu tesouro aqui dos intangíveis. E aí, olha o que mais dá para fazer. Vou dar um exemplo. Não sei se vocês conhecem, o maior hotel do mundo, chama-se Airbnb. E ele mapeia e cria processos para que todo mundo que queira alugar uma casa, um espaço, etc., possa fazer. 10 milhões de leitos até 2012. O maior hotel do mundo não gastou uma grama de cimento, não tem nenhum funcionário, não gastou um centavo de comunicação. E por quê? Porque ele usou as novas tecnologias para mapear tudo aquilo que estava disponível e podia ser usado de outra maneira. Ele mapeou os hardwares disponíveis, as estruturas, e criou um outro processo para isso. É o que a gente pode fazer com a dimensão ambiental. A gente pergunta, o que já tem aqui que eu posso usar melhor? Porque sempre tem para caramba um monte de espaço, um monte de equipamento, um monte de material. Só não está visível e a gente precisa criar o processo para poder reconectar isso tudo. Aí, repara, intangíveis, infinitos, se multiplicam exponencialmente, ativados pelas novas tecnologias. Um mundo real, infinitos mundos virtuais. Nas novas tecnologias também, entre você e eu, só um caminho. Mas, através das redes, infinitos caminhos. Aí, combinamos essas duas coisas, deu o quê? Processos colaborativos em rede. Aí é incrível. Nisso, nós estamos no começo. É a pré-história aqui dessa parte que é na dimensão social. Mas aí a gente consegue fazer qualquer coisa. Se a gente junta tempo, conhecimento, as novas tecnologias e a vontade de colaborar das pessoas. Exemplo clássico, a Wikipédia. Seria impossível qualquer país ou empresa fazer a Wikipédia. Aí a gente olha e fala, não, mas isso é tudo muito bonito. Só que colaborar como? Se a gente está assim, com a corda no pescoço, ninguém tem tempo, ninguém tem dinheiro, ninguém tem recurso. Será mesmo? Primeiro, porque colaborando é a única maneira que a gente tem de ganhar tempo, recurso, etc. E depois, se a gente for ver, sabe quanto tempo demorou para fazer a Wikipédia? 100 milhões de horas. Aí a gente fala, meu Deus, 100 milhões de horas é muito tempo, não tem, não tem. Sabe quanto a gente vê de TV por ano no mundo? Um trilhão de horas na frente da TV. Dava para fazer 10 mil Wikipédias. Um jogo de Copa do Mundo dava para fazer 3,5 Wikipédias. Se enfileirasse o tempo das pessoas, assim, dava o equivalente a 41 mil anos para um jogo da Copa do Mundo sendo assistido no Brasil. Tempo tem. O que não tem a escolha, como nós falamos no começo. Isso. Então, quando a gente passa a ser nós, tudo é possível. Lembra que um não exponencializa. Um elevado a 500, quinquilhões é só um. Aí a gente olha e fala, nossa, vai ser incrível, seremos felizes. A gente tem infinito aqui, exponencial, conhecimento, infinito aqui, exponencial, novas tecnologias, infinito aqui, exponencial, processo de colaboração. lindo. Só tem um pequeno problema ali na dimensão financeira, tudo isso está rigorosamente invisível. Por quê? Porque a nossa cultura é do mundo plano. A gente só tem métricas de medir o que é numérico quantitativo financeiro. PIB. PIB mede consumo. É uma coisa completamente absurda. Então, a questão toda que pode permitir que isso aqui realmente crie um outro mundo é a gente mudar as nossas métricas. E é isso que a gente tem feito. A gente chama isso de matriz 4D e é mapear todos os recursos que a gente tem, culturais, ambientais, sociais e financeiros, ver como é que a gente circula isso tudo e, mais ainda, como é que dá para ter resultado nas 4Ds. Por que não importa a gente gerar moeda? Quem diz que a moeda vai ser a solução para a vida? Está cada vez mais claro que não. Então, a gente quer recursos 4D. Eu quero gerar mais conhecimento, criatividade, valores humanos. Eu quero gerar um melhor uso de todos os meus recursos tecnonaturais. Eu quero gerar mais ação conjunta, mais participação política, mais sensação de nós, mais fazer coletivo. E eu quero ter uma economia, uma prosperidade 4D, circulando recursos de toda a natureza. Então, ok, temos o 4D, temos aqui o ciclo exponencial da abundância. E agora vamos ver como é que isso funciona na prática. O processo na prática chama criando comunidades criativas e colaborativas. E por que tanto ser? Porque dois Cs juntos, olha que bonitinho, dois Cs juntos fazem o que é a essência de tudo, o que a gente ouviu agora há pouco, o coração. Então, se não é com coração, se não é com afeto, se não é com desejo, com alegria, a coisa não funciona. Qual é o coração desse processo todo para a gente? Ali no meio, aquilo que é capaz de fazer com que a escassez se transforme em abundância é a criação de futuros desejáveis. A gente vai ver o que a gente quer. Claro, por que eu vou fazer algo que eu não quero? Eu quero saber o que eu quero e eu vou trabalhar para isso. E aí, o que é legal quando eu crio futuros desejáveis? Eu olho e falo, nossa, não é que aquele ali também quer a mesma coisa que eu? E aquele ali também? Ah, então não é que a gente é a humanidade? E a gente quer todo mundo a mesma coisa? Então a gente pode estar junto, sem medo? E aí, legal, temos ali atraindo a gente o futuro desejável. Mas a única coisa real que existe é o agora. Então eu tenho que trazer o futuro desejável para o agora e dizer, beleza, queremos aquilo ali. Hoje, com quem somos e o que temos, o que é que dá para fazer? Essa é a pergunta. Então vamos ver o que a gente pode fazer. E aí a gente começa num ciclo. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que conhecer, o primeiro dos Cs, eu tenho que conhecer os meus patrimônios intangíveis, tudo aquilo que eu sou. Ou seja, eu, pessoa, cidade, país, empresa. Mas não adianta só conhecer os meus intangíveis. As coisas só têm valor e só podem gerar alguma coisa se elas estão comunicadas. Então os meus primeiros dois Cs aqui, da dimensão intangível, são o conhecer e o comunicar. Com isso, eu posso ir para lá e eu já sei meus softwares, agora eu preciso dos hardwares. Então eu vou ver o que eu tenho. Para que eu tenho que eu posso conectar para fazer alguma coisa com isso? Que recursos, que espaços, que equipamentos, que matérias-primas, etc. E vou conectar todas essas possibilidades. Por exemplo, será que a gente precisa criar mais espaços? Ou que a gente precisa otimizar aquilo que já está? Agora, conectar é legal, mas conectar para quê? Essa é a pergunta chave. Para quê? Eu vou conectar para o bem comum. Isso é o futuro. A gente consegue coisas exponenciais quando a gente está trabalhando para o bem comum. Se é para trabalhar para o mercado, não exponencializa, vai linear. A gente continua trabalhando na competição e não na colaboração. Mas se eu estou trabalhando para o bem comum, para o cuidar, aí rola. E aí, como eu tenho isso aqui, quando eu chego aqui na dimensão social, as pessoas colaboram. Meu C é o do colaborar. Agora, às vezes é até difícil começar um processo de colaboração. A gente consegue quando a gente tem causas. Isso é o principal elemento ativador, mas é meio complicado de manter. Aí a gente vai olhar quem dá certo. E eu morro de inveja de quem dá certo, como o futebol, por exemplo. Por que ninguém se mobiliza para essa causa um pouco importante de mudar o mundo? Mas se mobiliza para caramba. E é feriado nacional e para tudo por causa do futebol. Bom, o que o futebol tem? O futebol é divertido. O futebol me dá prazer, me dá alegria. No futebol, no carnaval, tudo aquilo que é junto, eu celebro. Então, o outro C que permite a continuidade da colaboração é a celebração. Tem que ser bonito, gostoso, alegre, divertido. Ninguém se junta para lutar, pelo amor de Deus. Isso aqui, escassez, mundo plano, já era. A gente se junta para celebrar e para fazer junto. E aí, beleza, está tudo lindo. Como é que eu vou viabilizar isso? A minha prosperidade 4D ali. Para eu poder circular todos os recursos 4D que existem, e é incrível como existem, quando a gente faz isso, em geral, em um grupo de 20 pessoas, já tem ali dentro os recursos para viabilizar os futuros desejáveis, que eram o coraçãozinho. Bom, mas para poder usar, eles têm que estar acreditados. O que é estar acreditado? Eu tenho que saber o que tem. E precisa estar listado de uma forma tal, que depois de acreditar, de saber o que é que eu tenho, eu possa cumprir o objetivo da dimensão financeira, que é circular. Porque ele vai circulando e ativando. Então, temos aqui o Criando Comunidades Criativas e Colaborativas. Eu tenho, então, conhecer, comunicar, conectar, cuidar, colaborar, celebrar e acreditar circular. Tudo certo, fácil, não é? E por que não é? Por que não é? Está tudo aí. É simples. Dá. Eu garanto para vocês, dá. Funciona. É simples. Por que não dá? Porque, com o meu óculos, aquele da escassez, e alimentado pela maior indústria do mundo, que é a indústria do medo, falta o coração daqui. Que é o quê? Confiar. Não funciona por quê? Porque a gente não confia. A gente acha que não dá, não faz. Agora, será que eu tenho motivo para confiar? Eu poderia, por exemplo, confiar se eu achasse que nós somos humanidade, que a gente é uma coisa só. Será? Vamos pensar um pouco o que foi a história da humanidade. Desde o começo, o que a gente fez foi criar símbolos, conhecimento, criatividade, percepção, e criar maneiras de conectar e circular isso, seja através de pintura nas cavernas ou através da internet e da web. E a gente tem feito isso desde o início. A gente cria símbolos, percepção, e a gente cria maneiras de compartilhar e fluir essa percepção. Agora, pense o seguinte. Se a hipótese de Gaia, de que a Terra é um ser vivo, é fato, a última coisa que se forma nos seres vivos é o sistema nervoso. E o que faz o sistema nervoso? Ele faz exatamente isso. Ele percebe, ele cria, e ele cria fluxos para que a gente possa agir. Então, eu acho que nós somos o sistema nervoso de Gaia em formação. Cada um de nós um neurônio. Vocês podem me ajudar aqui um pouquinho, vocês quatro? O que eu preciso para poder ser um bom sistema nervoso de Gaia? Eu preciso me conectar. Eu não posso dizer, não, eu não sinapso. Chega aqui perto para sinapsar comigo. Aqui, assim. Eu não sinapso com ele, porque ele é de outro time, outro partido, não sei o quê, e ele com ele, e ele com ele e tal. A gente tem que sinapsar. A gente tem que conectar. Agora, adianta conectar só? Nós estamos conectados para caramba no celular. Resolveu? Está faltando uma parte aí, que no celular não tem. Eu tenho que conectar e me afetar. O que é afetar? Eu me transformo. Eu te percebo e eu me transformo. É assim que tem até corrente elétrica. O elétron se transforma. Ele veio de um jeito, conectou, afetou, mudou a corrente, aconteceu. Então, eu tenho que me afetar. Agora, o que acontece quando eu me afeto? Ah, eu sinto. Ah, que medo. Eu sinto e eu não sei o que fazer com isso. Por que eu vou fazer com o que eu senti? E, além do mais, se eu senti, eu fiquei vulnerável. E, se eu estou vulnerável, o que vai acontecer? Eu não posso ficar vulnerável. Porque vai chegar mais perto aqui, que nós estamos com medo. O que eu vou fazer? Vulnerável, sentindo, querendo fazer, vendo que está tudo aí, que não dá para fazer. A questão toda é a gente perceber que dá sim para estar vulnerável, dá sim para acreditar, dá sim para confiar, e dá sim para se jogar num futuro possível, porque as pessoas são incríveis. Obrigada. E a genteKeep cri 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 Tchau.